E não haverá aula na rede estadual de ensino a partir de quarta-feira. O anúncio é do governador Romeu Zema. Esta semana nós estamos iniciando algumas medidas com relação ao coronavírus. E eu queria passá-las aqui para todos os mineiros. A primeira delas é que nós estaremos suspendendo as aulas desta quarta-feira até domingo. Vale lembrar que não é uma suspensão definitiva. É uma suspensão de cinco dias, onde nós estaremos orientando todas as professoras, diretores de escolas e funcionários sobre medidas de segurança que eles deverão tomar a partir da próxima semana. Quero lembrar aos pais que o retorno à escola se dará na segunda-feira e nós estaremos tomando medidas para que as crianças não fiquem aglomeradas simultaneamente. Ou seja, deverá haver um escalonamento no horário de entrada, de saída e também nos intervalos ou recreios. Queremos evitar que 500, 800 crianças estejam juntas no mesmo momento, o que aumenta muito o risco de contágio. Criamos ainda o comitê executivo composto por todos os secretários de Estado e nós estamos acompanhando continuamente a situação em todos os 853 municípios do Estado. Qualquer surgimento de contágio comunitário, nós estaremos pronto para tomar as medidas necessárias. Com relação aos servidores públicos, orientamos todos eles para que, caso retornem de viagem a uma área já de contágio comunitário, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que fiquem sete dias afastados do local de trabalho e, caso tenham manifestado algum sintoma, 14 dias. E estamos ainda recomendando que nenhum evento com mais de 100 pessoas seja realizado para que evitemos contatos muito próximos. E para finalizar, o que eu gostaria de pedir, em especial às pessoas de mais idade ou portadoras de alguma doença crônica, é que evitem sair, principalmente para lugares públicos aonde terão contato com outras pessoas. O mais recomendável, nesse momento, é realmente ficar em casa. E para todos os mineiros, o que eu recomendo é não tenham contato de toque com outras pessoas. Em vez de apertar a mão, simplesmente façam oi. Dessa maneira, nós vamos estar contribuindo em muito para que o vírus não se propague. Agradeço muito a colaboração de todos e tenho certeza que nós, mineiros, vamos vencer mais essa crise. A Secretaria Municipal de Educação, em januária, também irá aderir à decisão do governo de Minas. A nota oficial deve ser publicada ainda nesta segunda-feira, informou o telefone à secretária Valéria Viviane Martins. A Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimonte, suspendeu as aulas em todas as unidades por dez dias, a partir desta segunda-feira. A medida foi divulgada na noite de ontem, domingo, e cumpre as determinações do decreto estadual, que criou o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Coronavírus. Segundo a Unimonte, o recesso escolar segue até o dia 25 de março, mas pode ser estendido caso seja necessário mais medidas para a contenção do vírus.